Boa tarde, vamos iniciar hoje uma sessão de treinamento que eu daria a qualquer atleta meu de futebol e para isso eu vou contar com uma bela ajuda, o meu filho que vai me ajudar aqui exemplificando alguns exercícios. Nós vamos começar com exercícios de mobilidade e alongamento, depois passaremos para a corte e depois ainda faremos alguns exercícios funcionais para membros superiores e membros inferiores. Como eu disse anteriormente, vamos começar com alguns alongamentos e trabalho de mobilidade de tronco e quadril. Alongamento da região lombar, glúteo e quadrado lombar, mais uma vez glúteo e quadrado lombar, isquiotibiais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra perna, mais um exercício de mobilidade de tronco. Façam dez repetições para cada lado. Duas séries. Oito, nove, dez. Mudamos o lado. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Alongamento, alongamento de isquiotibiais. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mobilidade de quadril para os dois lados. Passam séries de dez repetições para os dois lados. Sempre duas séries de cada exercício. Alongamento de adutores. Contem até oito ou dez pausadamente. Continuamos com alongamento de isquiotibial. Tanto o membro inferior esquerdo, como o membro inferior direito. Os dois vocês vão reparar as simetrias. Um membro você consegue alongar mais do que o outro, como é o meu caso aqui. Próximo exercício, em quatro apoios. Façam com velocidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Próximo exercício, podemos fazer em posição estática, séries de dez segundos. Sempre com o membro inferior, reparem na minibanda um pouco afastada. Uma outra variação é você fazer com movimentação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dez, sete, oito, nove, dez. Uma ponte lateral agora. Eleva o quadril, braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sempre façam pelos dois lados. Duas a três séries de dez repetições também. Nós vamos utilizar algumas ferramentas, como essas minibandas. Existem a azul, que é um pouquinho mais forte. A verde, que é um pouquinho mais fraca. E ainda a preta, que é mais forte ainda. Vamos utilizar hoje apenas a verde e a azul. Vamos começar com alguns exercícios de corte. Fortalecimento da musculatura profunda do quadril e do reto abdominal e dos oblíquos. De toda a parede abdominal e de todo o quadril também. Primeiro exercício. Uma ponte simples. Utilizando minibanda. Calcanhares apoiados no chão. Subo o quadril com a minibanda um pouco afastada. Conto até três. Um, dois, três. Voltei. Um, dois, três, dois. Voltei. Um, dois, três, três. Voltamos. Um, dois, três, quatro. Voltamos. Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, seis. Um, dois, três, sete. Um, dois, três, oito. Um, dois, três, nove. Um, dois, três, dez. Façam de duas a três séries desse exercício. Vamos trabalhar agora com a minibanda na altura dos joelhos. Posição de agachamento. Movimentação da perna esquerda e da perna direita uma vez cada lado. Sempre contração de abdômen e quadril. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Duas a três séries de dez repetições. Próximo exercício, continuamos trabalhando musculatura profunda do quadril, abdômen, ou seja, um cor, e junto a isso membros inferiores. Minibandas agora na altura do tornozelo. Posição de agachamento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O outro lado a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma vez, duas a três séries deste exercício. Trabalhando posterior de coxa com a minibanda. Vamos. Dez repetições. Acabando-se as dez repetições, trocamos para executar na outra perna. Pode trocar, Caio. Perfeito. Mais uma variação de exercício de core, trabalhando também ombro. Vamos lá. Quatro apoios. Lateralidade dos braços. Execução. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfeito. Duas a três séries de dez repetições. Vamos utilizar um outro elástico, um elástico vermelho e uma tensão regular. que não é uma tensão muito forte. Vamos começar a trabalhar costas. Puxamos o elástico e abrimos. Voltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três séries de oito repetições. Continuamos trabalhando costas, exercícios funcionais com a borracha vermelha. Mais uma variação. Pode começar a executar, Caio. Um. Agora, levantando os braços. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu, mais uma vez, três séries de oito repetições. Próximo exercício, continuamos trabalhando. Musculatura profunda do quadril, abdômen, ou seja, o cor, e junto a isso, membros inferiores. Minibandas agora, na altura do tornozelo. Posição de agachamento. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. O outro lado, a mesma coisa. Próximo exercício, com o objetivo de trabalhar peitorais. Dez repetições. Dez repetições, cinco com a perna direita à frente, cinco com a perna esquerda à frente. Podemos executar. Um, dois, três, quatro, cinco. Troca a perna. Seis, sete, oito, nove, dez. Três séries de dez repetições. Exercício de agachamento. Muito cuidado na execução desse exercício. Os joelhos não devem ultrapassar a ponta dos pés. Você deve agachar, é o quadril. O quadril que movimenta. Vamos lá. Execução. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São três séries de seis repetições. Trabalho de cor, principalmente de oblíquos do abdômen. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Executamos o outro lado novamente. Reparem que os joelhos estão um pouco fretidos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais uma vez, três séries de oito repetições. Exercício de quadríceps, os anteriores da coxa. Série de dez repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pode ir um pouco para trás, Caio. Tocamos a perna. Pode ir para trás, Caio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Podemos executar o mesmo exercício para trabalhar adutores e também posterior. Exemplo de adutores, fica aqui para mim, Caio. Mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E posterior, fica aqui para mim, Caio. Mesma forma, um pouquinho mais para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, como eu disse anteriormente, você pode trabalhar tanto os anteriores e a coxa, ou seja, o quadríceps, os adutores, curto e magnum, como também os isquiotibiais, os posteriores da coxa. Executem três séries de dez a vinte repetições. Sônia R. sugg Segui duas, cê dois. Tuo apoio é meuonya- 1986 filhamento calorífico quâ Lehrer diz checo se함. Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez. Tuo apoio de cada seis, sete, 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 sete恐み, Obrigado.